Oi, oi pessoinhas! Eu sou a Luísa trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar personalizando o meu celular junto com vocês. E muito obrigada pelas 27.800 pessoinhas aqui no canal, tá? O canal tá quase batendo 28k, então gente, muito obrigada! E saíram, pessoinhas, dois vídeos novinhos pra vocês, tá? Então se vocês não assistiram, venham aqui assistir, beleza? Então agora, sem mais delongas, e bora lá pro vídeo! Bom, pessoinhas, eu não vou entrar no Pinterest porque eu já peguei alguns wallpapers pra estar colocando. Então primeiro que eu vou colocar aí na minha tela de início, depois na tela de bloqueio. Pessoinhas, eu peguei esse daqui. Eu não sei se ele vai ficar tão bom, né? Mas eu também tenho outros que eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque, tipo, não tem como diminuir um pouco ele, tem como aumentar, mas não tem como diminuir. Esse aqui é o máximo que ele vai. E também, pessoinhas, tem esse daqui. E na tela de início eu vou estar colocando ele, então, tá? E na tela de bloqueio, eu vou ver aqui. Esse daqui vai ser na tela de bloqueio, ó, gente, um morango, gente, sério, muito fofo. E o óculos dela também é de morango, gente, sério, muito lindo. Vou colocar assim, vai ficar assim, esse aqui é o máximo, tá? Esse aqui é o máximo também que vai, tá? Gente, eu achei muito diferente porque aqui tem a maçã da Apple, né, que é do iPhone. Embaixo tem o morango, então eu achei, tipo, diferente, sabe? Enfim. Peçõinhas, eu achei que ficou lindo. E agora eu vou pegar alguns aplicativos que eu mais uso e vou estar colocando aqui na frente, tá? Alguns que eu mais uso assim, né? Que são mais úteis pra mim, né? E tals. Vou pegar também o YouTube ou o YouTube Studio, não sei, vou colocar o YouTube aqui. Enfim. Tá, coloquei esses quatro aqui, né? Dei uma mudança porque eu sempre colocava o YouTube Studio aqui e o YouTube aqui ou aqui, gente. Eu colocava, tipo, WhatsApp, YouTube. Aqui o gravador e aqui o YouTube Studio. Então, dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente pra ver como é que vai ficar. Tá ficando bem bonitinho, tá? Então, agora eu vou colocar a barrinha do Google. Eu vou só ver, gente, se tem, tipo, como trocar a grade e ter como colocar mais um aplicativo aqui. Peçõinhas, consegui aumentar. Eu coloquei a grade 5x5 aqui, né? Mas não sei se eu vou estar usando, sabe? Porque eu posso estar, tipo, botando aqui. Colocando esse daqui aqui. E aí colocando a barrinha do Google aqui. Não sei como é que vai ficar, né? Vamos ver. A barrinha do Google eu já vou arrastar ela pra cá e diminuir. Não sei até que espaço que ela fica boa, acho que aqui. Bom, aqui ainda tá no jeito padrão, mas depois eu vou trocar. E vou colocar um widget da hora. Não sei se eu vou, tipo, colocar grandão assim, gente. Ou coloco assim e arrasto pra cá, mas aí não cabe, né? Ou coloco, tipo, só assim, né? Ou aumento tudo de uma vez, gente. Eu acho que vai ficar melhor tudo aumentado. Ou, tipo, pra cá, né? Eu não sei. Tava legal também sem o relógio, gente. Mas eu acho que dos dois jeitos vai ficar bom, ó. Assim também ficou muito legal. E agora eu vou colocar, trocar a cor aqui com vocês. Da barrinha do Google. Eu vou tentar, gente, colocar uma cor rosinha, né? Deixa eu só ver aqui no estilo padrão. Se tem, tipo, sei lá, aqui, ó. Como trocar, deixa, tipo, é... Não sei o nome. Deixa eu voltar aqui. Se eu tenho como deixar mais transparente. Mas não tem. Esse aqui é o máximo. Então eu vou colocar aqui as cores. Eu quero botar uma cor bem clarinha. Colocar, né? Uma cor bem clarinha. Aí, gente, não sei. Eita, travou. Aí, destravou. Que surto. Bugou ali, mas já voltou, né? Quero colocar rosa, gente. Não. Se não tá, tipo, combinando. Eita. Aí, gente. Ignora, né? Que eu tô clicando aqui em feedback, sem querer, tá? Mas eu vou ver se eu tento não clicar, né? Porque tá chato, né, gente? Bom, já cliquei duas vezes. Eu vou deixar assim. E vou trocar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, ficou bom sim. Mas, tipo, cortou a câmera aqui. Então vamos ver se tem como deixar um pouquinho maior. Tipo, aqui, né? Ah, não, gente. Eu já sei que fica estranho, sabe? Vou deixar assim mesmo. Acho que não vai ter problema cortar. Não sei se eu coloco algum aplicativo aqui. Ou se, tipo, eu volto a outra grade de tela que tava. Não, mas eu acho que eu vou deixar assim. Tá bonitinho, né? Prontinho. A tela inicial já tá totalmente pronta. Meu teclado eu não vou personalizar. Porque eu desinstalei o aplicativo, gente. Deixa eu ver se eu desinstalei. É. Eu desinstalei. Então eu vou tá... Eu não sei se eu vou personalizar aqui o WhatsApp, gente. Eu acho que eu vou personalizar com vocês. Então vamos lá. Que tem um app bem bonitinho. Pessoinhas, eu vou tá colocando esse daqui no papel de parede do WhatsApp. Não sei se eu coloco assim ou assim. Tipo, pra aparecer. Mas eu vou colocar assim. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar muito bonitinho, ó. Pra vocês verem, tipo, como é que é, né? Aqui, né? Enfim. Mas eu vou tá deixando assim. Bem certinho. Então, pessoinhas. Foi basicamente esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí uma nota de 0 a 10 pra personalização, né? Se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram como é que ficou. E também comente os vídeos que vocês querem que eu grave aqui pro canal, tá? E lembrando que tem vídeo novo todos os dias. Às 14 horas da tarde. Ou às 19 horas, tá? Porque agora eu adicionei um horário novo. Para todas as pessoas que frequentam a escola poderem me assistir, tá bom? E agora quem também estuda de tarde, né? Vai poder assistir os meus vídeos assim que eles forem postados, tá gente? Porque eu troquei o horário. Então agora tem dois horários. Ou às 14 horas da tarde. Ou às 19 horas, tá bom? Então é isso. Um beijo, falou e fui!